Quero também parabenizar a esta casa de lei pelo enfrentamento que desde o início tem tomado a posição referente à batalha ao coronavírus. Que ontem eu lendo uma reportagem, o nosso estado, no dia de ontem, ele teve apenas 3 casos, foram 117 casos confirmados, mas apenas 3 casos do dia de ontem. Sendo que os outros foram que o município, na verdade o estado do Tocantins, que teve essa quantidade, e no município de Palmas está praticamente zerado. E esta casa de lei, ela tem muito, contribuiu muito para que esses números chegassem a quase zero. E com certeza chegaremos logo a zero. Quero também parabenizar o governo do estado do Tocantins pelo empenho, através do governador Mauro Caleta, com o empenho de agilizar a compra dos medicamentos, dos protocolos, como também das vacinas que cheguem aos nossos municípios tocantinenses, para que esses números sejam concretizados. Quero também parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que mesmo, através de muitas críticas, muita política que é feita sobre esse vírus, ele tem batalhado, e hoje no Brasil nós já temos mais de 150 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, na vacina, então isso significa que está avançando, e logo nós sairemos desse vírus, dessa pandemia, e que é necessário que toda a população permaneça unida, permaneça ainda tomando os cuidados necessários, para que esse vírus e as novas cepas que estão surgindo não se manifestem aqui também em nosso estado, e aqui em nossa volta, em nosso município principalmente. Então, eu quero nesse primeiro dia, aqui na abertura dos trabalhos, que eu realmente não pude estar aqui, quero aqui, parabenizar a todos os pais, pelo entendimento, pela dedicação, e pelo compromisso que tem com essa cidade. Então, são essas minhas palavras, e todos tenham um bom dia.